Longe de você Longe de tudo Longe de você Por um momento me esqueço Mas parece ser isso mesmo Longe de você Longe de mim Longe de tudo Longe de você Longe de tudo Longe de você Por um momento me esqueço Mas parece ser isso mesmo Longe de você Longe de mim Longe de tudo Longe de você Longe de você Longe de você Longe do sol, longe do céu Sem as estrelas, longe do céu Sem seu amor, baby Você não sonha a noite Nas coisas da cidade Eu sempre saio a noite As doces da cidade Existe algo especial Por um momento me esqueço Aparece-se isso mesmo Longe de você Longe de mim 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 Música 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 Dentos da multidão